Acho que semana passada foi complicado, cara. Nunca pensei que ia passar por uma coisa dessa na minha vida. Mas passou essa semana, agora tranquilo, fui lá, fui pra Jaú na segunda-feira, busquei ele no hospital. Saímos do hospital e ele já falou, pô, vamos dar uma volta no centro agora, né? Já levei ele dar uma volta de carro, depois deixei ele na casa dele, liguei pra mãe dele e falei assim, pô, já nem tá mais aqui, foi passear no shopping. Então, ele tá 100%, conversei com o médico, o médico falou que o pulmão dele tá novo, tá inteiro, não precisou tirar o chumbinho também, o chumbinho vai permanecer lá. Eu acho que falaram muitas coisas, ele não ficou em coma também, como falaram. Ele só tava sedado pra fazer a drenagem no pulmão, mas tá tranquilo, graças a Deus passou, ele tá bem. Semana que vem ele vai retornar ao médico, depois ele vem pra São Paulo passar uns dias aqui comigo. E aí a gente vai seguir a vida, ele vai tentar correr atrás do sonho dele, eu vou tentar ajudá-lo também. E é isso aí, é vida que segue.